É o seguinte, pega carne moída, joga aqui dentro, agora você pega um ovo, joga aqui também na carne moída, nisso pega cebola, joga aqui bastante cebola na carne, tá? Agora pega molho de tomate e vai jogando aqui, ó, a gosto. Quanto mais molho, na minha indicação, melhor vai ficar esse resultado aqui, ó. Agora pega sal, joga também sal a gosto, tá? Eu gosto bastante de sal, então vou jogar mais ou menos assim. E por último, pega farinha de trigo e também joga aqui, ó, cerca de 200 gramas de farinha de trigo. Agora você pega duas luvas de borracha, veste elas e mistura tudo aqui, ó, junto com a sua mão mesmo. O que vai resultar nisso, agora você pega, coloca aqui na air fryer e espera meia hora. O que vai resultar nisso daqui? Olha só como que ficou, gente. Agora é só pegar, cortar no meio e olha só a maravilha que ficou. Ficou perfeito, gente. Ficou crocante por fora e aqui no meio ficou cremoso. Olha só isso. Vou até pegar aqui, ó, cortar mais um pedacinho aqui, ó, pra vocês darem uma olhada e olha só como que ele ficou. Ficou sensacional.